Estamos aqui na escola de tempo integral Cândido Portinari, estou ao lado do professor Bruno Elias, ele é professor de biologia e vai falar a respeito de quatro alunos que foram premiados e também receberam bolsa integral de uma faculdade aqui de Rolim de Moura. Como é que começou tudo, professor? É um projeto que vocês foram até Porto Velho, é isso? Sim, nós desenvolvemos um artigo, eu fiquei sabendo desse evento, que era a primeira feira científica do Instituto Mocam, a diretora me comunicou, e aí os alunos tinham que escrever um artigo. Como eles já estavam fazendo um artigo para mim como trabalho bem-mestral, aí eu peguei alguns trabalhos e eu propus aos alunos para que a gente pudesse escrever os trabalhos deles nessa feira, no Mocam. E aí eles aceitaram, nós fizemos a inscrição, enviamos o trabalho para lá, eles apresentaram esse trabalho para uma banca, e aí eles foram contemplados com a inscrição, com a credencial para poder apresentar. Uns vão apresentar o trabalho em Bogotá, na Colômbia, e outros vão apresentar em Fortaleza. Qual foi a temática desse trabalho que foi apresentado na capital? Então, nós fomos com dois trabalhos. Um trabalho que foi desenvolvido pelo João, pelo Kaique e pelo Emanuele, é um trabalho que é relacionado com a influência do SUS no tratamento das doenças tropicais na região amazônica. Então, eles pegaram a questão das doenças tropicais antes da implementação do SUS e depois e viram como é que o SUS afetou o tratamento delas, como é que ele influenciou, se houve ou não uma diminuição no número de mortes, a questão de ocorrência de casos, tratamentos, sequelas e tudo mais. E o outro trabalho que foi construído pela Maria Eduarda, foi relacionado com a evolução da medicina ao longo dos períodos de guerra. Então, quais foram os saltos que a medicina teve ao longo dos períodos de guerra? Porque a gente sabe que as guerras causam muito desenvolvimento tecnológico em algumas áreas. E ela fez isso voltado para a medicina. Então, ela pegou as grandes guerras do século XX e o que foi descoberto na medicina para essas guerras que foram utilizadas ao longo do nosso dia a dia. Nós ficamos muito felizes porque é a efetivação do nosso trabalho. Nós nos dedicamos aqui bastante, aqui na escola. Eu procurei orientar-os da melhor forma possível. Até falei para eles, nós íamos apresentar o trabalho sem expectativas, que é para poder tirar esse peso, ansiedade, poder apresentar com calma. Mas eu acabei ficando muito feliz. A efetivação do nosso trabalho fica muito orgulhoso. Você vê que o seu trabalho valeu a pena. Você fez um trabalho bem feito, bem desenvolvido. Claro, o meu trabalho só conseguiu ser bem feito porque teve alunos que foram comprometidos, que foram compromissados, que procuraram levar a sério o trabalho e entregar o seu melhor. Tanto é que escolheram os frutos desse trabalho. Bom, agora eu estou ao lado dos quatro alunos aqui do Cândido Portinari. Eu estou aqui com o João Guilherme, o Caique Figueiredo, a Emanuele da Costa e a Maria Eduarda. São esses quatro alunos que participaram desse trabalho que foi apresentado em Porto Velho. E, ao final de tudo, eles acabaram ganhando uma bolsa 100%. Foram contemplados por uma faculdade aqui de Rolim de Moura. Eu estou aqui ao lado do Caique, né? Qual foi a bolsa que você escolheu, Caique? Bolsa de Engenharia Civil. Fala um pouquinho do teu trabalho lá, Caique. O meu trabalho vai falar mais da atuação do SUS perante as doenças tropicais. Então, se ele ajudou ou não, que logicamente foi sim, no enfrentamento dessas doenças que são típicas da região, como febre amarela, malária, dengue, entre outras. Beleza, parabéns, viu? Vamos falar aqui também com a Emanuele. Emanuele da Costa já está bem conhecida, né, Emanuele? Emanuele, você escolheu o curso de psicologia, né? Isso, o curso de psicologia. Tá, mas fala um pouquinho do teu trabalho lá, da apresentação. Qual é o que te coube nesse trabalho? Certo, eu fiz esse trabalho juntamente com o Caique e com o João, né? E assim como o Caique já disse, nós trabalhamos mais a respeito da atuação do SUS, né? Perante essas doenças. Foi um trabalho, assim, que contribuiu bastante, tanto para o nosso desenvolvimento pessoal, quanto acadêmico mesmo. E foi sensacional, né? Essa experiência de estar participando. Então, acredito que foi algo que contribuiu muito, muito mesmo para a nossa formação. Beleza. Agora com o João Guilherme, João Guilherme que escolheu o curso de Direito, né, João Guilherme? Sim. Fala um pouquinho do teu trabalho aí, de ter uma voz de locutor, assim, sim, né? Bem impostado. Fala um pouquinho a respeito do teu trabalho lá, João. Então, eu fiz o trabalho com a Emanuele e com o Caique. E no trabalho a gente buscou fazer uma revisão bibliográfica, não é? Pesquisar quais foram as atitudes no sistema único de saúde no combate a essas doenças tropicais que assolavam há décadas aqui a região. E aí nós fizemos uma conclusão e levamos lá para a feira científica. A gente fazia uma apresentação oral em frente à banca, em frente ao público. Então, foi algo bem enriquecedor, né? Especialmente com os dois anos, quase dois anos do ensino médio foram em... Foram à distância, né? Foram de casa. Então, foi uma novidade bem interessante. Beleza. Vamos falar com a última aqui. Ela que fez um trabalho solo. O trabalho dela foi um trabalho que chamou bastante atenção. E ela vai falar um pouquinho. Ela escolheu o curso de Psicologia lá na faculdade, né? Eu vi aqui que nenhum dos quatro professores escolheu o seu curso lá também. Preferiram cursos diferentes, né? Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho, né, professor? Mas fala comigo aqui, Maria Eduarda. Fala um pouco a respeito do teu trabalho. Coisa assim, bem rápida. Meu trabalho, ele trata sobre a evolução da medicina ao longo dos períodos de guerra, das grandes guerras. Como que ela surgiu, como que ela se desenvolveu, o que surgiu, o que foi desenvolvido. É que são muitas coisas. Foca muito também na medicina que aconteceu ali em Auschwitz pelos médicos nazistas. E tudo que contribuiu tanto para o meio militar da época quanto para o meio civil hoje. O que que mais te chamou atenção nesse trabalho de tecnologia? Alguma coisa que você ficou, assim, realmente impressionada no teu trabalho? O que você descobriu através das tuas pesquisas? O que que mais te chamou atenção nesse trabalho? Ah, é que no começo, no início, assim, das primeiras guerras, ela ainda era vista muito como uma questão mítica e religiosa. Ela não era tratada como uma ciência. E também o motivo de fazer mais pesquisas foi para descobrir como que os soldados podiam ficar acordados mais tempo. É o fato de que, assim, muitas pesquisas ali aconteceram nos campos de concentração, que a gente conhece muito pouco. e o tanto que foi tirado proveito, que foram apenas três áreas ali de estudos que foram tiradas proveito dentro de tudo que aconteceu ali dentro. Beleza. Parabéns, Maria Eduarda. Professor, vem aqui, vamos finalizar com o professor Bruno. Professor Bruno Elisa, fica de frente aqui, professor. Então, finalizando, eu estava brincando aqui que ninguém escolheu o seu curso, né? Apesar de que você foi o monitor, a pessoa que esteve ao lado deles e tudo. Mas parabéns pelo desenvolvimento. Todos os alunos aqui muito bem preparados, parabéns. Ah, eu que agradeço, né? Agradeço aqui a escola por ter me dado essa ideia, né? O Instituto Mocan, por causa de ter tido a iniciativa de fazer essa feira, né? Também a questão do Estado, que o Estado custeou, né? A questão da nossa saída, do hotel, tudo. Os meninos que foram excepcionais e fantásticos lá na apresentação, que se não fosse o empenho deles, nada disso estaria acontecendo. Então, foi muito bom. E é a prova, né? Que da escola pública nós conseguimos grandes feitos. Porque a escola pública, muitas vezes, ela é preterida, né? E, às vezes, é motivo de demérito. Mas, na verdade, nós temos grandes mentes aqui, né? Grandes inteligências, alunos que conseguem fazer frente até a escola que são de um nível um pouco maior. E é a prova, né? Que aqui em Rolim de Moura, interior de Rondônia, uma escola pública, nós conseguimos coisas grandiosas, né? Com os nossos alunos. Parabéns, professor Bruno. Professor Bruno, você sabe que o bom professor é aquele que consegue extrair dos alunos o seu melhor. Parabéns, professor Bruno. A gente vê que aqui é o reflexo do seu trabalho, está aqui com esses quatro alunos. Com imagens de John Fujoca e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.